E aí, beleza? Eu sou Leandro Freire do Choque Web Tutoriais. Nesse vídeo eu queria falar com você, dar alguns recados para você. E eu queria falar sobre fotografia, sobre edição de vídeo, mas sobre fotografia, que tem a ver com edição de vídeo, tem tudo a ver com edição de vídeo, sobre um trabalho que o Márcio Coelho Fotógrafo está fazendo e ele está divulgando agora no YouTube, que é um vídeo sobre o registro fotográfico ali na região do Baixo Velho Chico, Rio São Francisco, que é um patrimônio aqui do nosso Brasil, um patrimônio natural, um patrimônio cultural, é um paraíso aquele lugar e ele fez um registro muito bacana, lindíssimo e eu queria compartilhar com vocês esse trabalho. É um trabalho que eu participei, porque eu fiz o vídeo desse slide, né, de fotografia. Esse trabalho me deu muito orgulho de fazer. É ímpar, não é uma coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum, é um trabalho diferenciado. Então, poxa, dá uma olhada lá, aprecie o nosso trabalho, dá esse like, compartilha. Eu vou estar deixando o link aí do canal do Márcio Coelho Fotógrafo, para você estar vendo por você mesmo esse trabalho incrível, belíssimo, que ele fez lá no Velho Chico. O Márcio Coelho também está com um quadro, poxa, que você vai gostar, tem tudo a ver com o que a gente faz, o audiovisual. Ele fala sobre história de fotografia, ele fala sobre livros, né, é um lado mais nerd, né, mas que vai contribuir bastante com a, para você ter uma outra visão, para você ter um mais entendimento sobre audiovisual, sobre como você pode estar usando, tudo isso para deixar o seu vídeo, o seu, a sua produção bem melhor. Resumindo, é um quadro nerd, tá? Um quadro de cultura nerd também. Então, dá uma olhada lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto